Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma graminha pro seu gatinho. Essa é a nossa belinha e eu comecei a fazer uma graminha em casa pra ela poder comer, né? Não sei se vocês sabem, mas eles gostam pra fazer digestão mesmo, acho que eles se lambem bastante, né? Então essa graminha ajuda aos gatinhos a fazer a digestão. Então eu vou ensinar vocês como que é que eu fiz essa graminha, tá? Essa graminha é assim, ó, que eu ia te mostrar pra vocês. Ela fica assim, ó, olha como que ela gosta. Ela ama essa graminha, gente, é muito fácil de fazer, é muito fácil de plantar, né? Eu planto grãozinho de trigo mesmo, integral. Então aqui eu vou ensinar pra vocês, tá bom? E essa semente de trigo, esse trigo em grão, eu comprei em lojas de produtos naturais. Aquelas lojas que vende a granel, sabe? Então, pessoal, como que eu planto? Eu aqui coloquei terra, terra de substrato mesmo. Eu tô usando essa aqui, ó. Mas você pode usar a terra que você tiver aí, tá? Então eu vou plantar em três vasinhos. E aí eu coloquei até um pouquinho mais da metade pra cima de substrato. E agora eu vou colocar a semente que eu comprei. semente de trigo. Esse aqui eu paguei R$0,85 de 200 e... De 212 de... Gramas, né? Então eu vou plantar essa sementinha aqui. Eu encho bem, eu coloco bastante dela. E espalha bem, tá? Assim, ó. Espalha bem... Por toda a terra. Pode pôr bastante, viu, gente? Pra ela ficar com bastante graminha. Você pode plantar um por semana. Ou a cada duas semanas, dependendo da quantidade de gatinhos que você tem. Você vai plantando, né? Eles não comem tudo, tá, gente? Mas eles... A plantinha vai... Vai ficando... Amarelinha, então é por isso que é bom sempre ter... Um a cada uma semana, a cada duas semanas. Aí eu coloco bem assim. E eu ponho um pouquinho de substrato em cima. Assim, ó. Vou colocando o substrato em cima. Não aperto muito. Tento cobrir um pouquinho mais, assim, ó. Eu molho todos os dias pela manhã. E eles crescem muito rápido, viu? Depois eu vou pôr uma foto aqui pra vocês. Do dia 1º ao dia 6. De como que ele cresceu. Ele cresce em 6, 7 dias, mais ou menos. Aí assim... Aí eu tenho um esborrifadorzinho de água, assim, ó. Porque se eu jogar água direto aqui, pode ser que eu tire as sementes do lugar. Então eu tento... Esborrifar. Deixa assim. Se você não tiver o esborrifadorzinho, pode ser só com um pouquinho de água, bem de leve mesmo. Só pra sementes não saírem do lugar, né? E elas crescerem assim, igual essa aqui. Tá vendo? Olha lá. Aparecem ainda sementinhas. Aparecem um pouquinho. Mas... É assim mesmo. E ela vem comer toda hora aqui. A graminha, assim, que ela quer. Eu já deixo disponível pra ela. A hora que ela quer, ela... Ela mesma já vem procurar a graminha. E eu vou fazer isso nesses outros potinhos também. E já volto aqui falar com vocês. Vou plantar aqui nesses dois também. E eu acho que compensa muito você plantar em casa. Porque essas graminhas são um pouco difíceis de encontrar. Pelo menos na minha cidade eu não encontrei tão fácil. Então, se você plantar... E ela é bem mais em conta também, né? Porque eu cheguei a comprar um vasinho desse matinho em uma loja de... Uma floricultura que faz paisagismos. E eu comprei até, inclusive, replantei aqui nesse mesmo potinho. Essa aqui eu comprei numa outra... Ó, paquei R$2,99. Tá vendo? Aí ela comeu toda a graminha e só aproveitei o potinho pra plantar a minha. Então, eu acho que compensa muito. Porque eu paguei R$0,85 do... Do trigo em grão, né? Então compensa muito. E é assim, ó, gente. Agora eu molho aqui também. E aí ela vai ter graminha. Sempre disponível pra ela. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aí da dica, tá? Façam aí super baratinho e cresce super rápido, né? Também a graminha. Então, espero que vocês façam aí pro gatinho de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!